Ai, ai, não tem nada pra fazer aqui, o maior chatão aqui tá, me trouxe a missão, não sei onde tá a Himawara, a Himawara fica muito bom, eu vou muito rir, o que que eu faço aqui? Oi filho, ai, sombra só, o que que isso, oi também, desculpa pai, mas assim eu tô fazendo o que aqui, eu moro aqui né, mas mudando de assunto, você não estaria em missão, eu estaria, só que tá muito chato aqui, Eu fiquei sabendo que o Shikadai vem aqui, o Shikadai vai fazer o que aqui? Ele vem aqui, ele vai falar com você, ele é o Mitsuki, Toque, 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 deve ser eles, eu vou lá abrir Podem entrar Estamos entrando Oi Boruto, oi Shikadai, oi Boruto, oi Mitsuki, oi Sr. Hokage, oi, oi Sr. Hokage Eu vou deixar vocês conversando essas ações aqui, tá? Já vou, pode, podem ficar à vontade Sentem aí Tá Vieram fazer o que aqui? Moruto H Baba Boruto quando você sail Alguma coisa com isso aconteceu aqui na vila Vum você foi por 3 anos fora muita coisa aconteceu O que aconteceu? O Kawaki voltou O Kawa Aki mas o que? Zinha ele voltou ele disse Ele tava Ele estava com o manto todo preto, mas dava para ver que era ele. Ele também disse que eles estavam procurando por você, porque você tem o karma. Você pode ativar o karma para a gente ver o que eles querem. Tá bom. Pronto, eu tive um... Não dá para eu ver quem diz que ele... Não dá. Pera aí, a gente não entra nesse carro. Pode desistir, tá bom. Gente, provavelmente eles querem focar o karma que apareceu aqui. Então, significa que você vai ter que enfrentar... Ele está em um grupo, o Kawaki. E você vai ter que enfrentar ele nesse grupo. Não entendi. Ele está em um grupo, né? Sim. Ele está em um tal grupo aí. E você vai ter que enfrentar ele para impedir que você saia. Só porque eu acho que o Kawaki já está todo dominado. Também uma vez você fideu. Acho que você vai ter que lutar com ele uma hora ou outra. Entendi. E também, quando você for lutar com ele, provavelmente o Borushiki vai despertar. Ele vai despertar? Sim. Ele vai despertar. Ele vai despertar. Provavelmente não é falo aqui. E você precisa treinar muito. 2, 3, 4, 5, 5... E você precisa treinar muito. Entendi Então Vamos Logo Então é melhor Nós três treinamos Aqui mesmo No quintal de casa Amanhã você pode vir aqui Eu disse que posso Te cadastro Ai aproveita e traz o metal Como ele entrou no barco Ele pode dar alguma coisa Tá bom Então amanhã a gente se vê Tá Tchau Eu já vou Tchau Boruto Nossa que eu já vou também Tchau Amanhã a gente vem aqui Tchau 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 Amanhã o treinamento começa Tchau Tchau Eu tava começando a precisar, acho que sei as coisas lá, uma não. A saudade vai estar lá. A saudade vai estar lá. Eu vou fazer amanhã. Eu tô aqui, eu vou fazer amanhã. Eu não vou fazer amanhã. Eu não vou saber. Desculpa, galerinha, por... No terceiro episódio, essa voz. É minha mãe que... Ela tava falando comigo. Mas o episódio vai continuar, tá, galerinha? Pra gente ir lá. Pra você... Porque meus amigos, gente, vêm treinar. Você não me falou que o Kawaki veio aqui. Você já tá sabendo, né? Ele veio aqui, sim. Só que você vai treinar amanhã, né? E a gente vai ficar treinando todo dia, às quatro horas, aí no quintal de casa. Tá bom. Mas se der, você pode me dar uma passadinha lá na casa do Sasuke, tá? É, eu vou tentar lá. Mas eu vou ter que ter que ter. Então, eu e sua mãe, a gente vai lá. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, mãe. Filho, vem pra lá, tá? Tá, Boruto? Que não é pra... Vai que eu vou lhe, tá? Tchau, filho. Tchau, mãe. Não. Baguncei a casa, tá? Tá. Boruto, oi. Por que você sempre fica com esse olho fechado? É porque, nos três anos que eu tava treinando com o Sasuke, eu tava com o olho fechado, porque quando, onde você sempre ficava com o olho fechado, é porque eu estava machucado, é porque eu não conseguia abrir. Mas com esses três anos do Sasuke, três anos que eu fiquei treinando com o Sasuke. Desculpa, galera, por esse erro de gravação. É que eu tô começando a sair agora e essa área tá cheia de erros. E eu vou tentar não fazer mais isso, tá? Mas vamos continuar com o episódio. Então, quando eu tava treinando com o Sasuke, eu consegui abrir. Me deu dois anos e eu consegui abrir. Então, eu fiquei um ano com o meu olho fechado. Quando eu abri, eu percebi que meu jogão tava ativado. E eu não consigo mais desativar ele. Certo? Então, deixa eu ver aí, tá? Viu, pai? Eu não consigo mais desativar. Você não consegue mais desativar? Não. Eu tento desativar. Eu tento, mas eu não consigo. Tá bom. Então, significa que só eu sei disso? Sim. Tchau, pai, se divestam nota. Tchau, Boruto. Tchau. Amanhã vai ser um dia. Um dia do meu estudo. O médico, meus amigos. Eu sei que o vídeo tá cheio de erros, mas eu prometo. Eu prometo, galerinha, que o quarto episódio não vai ter. Eu prometo que o quarto episódio não vai ter. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, galerinha. Falou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.